A alegria de ter uma bisavó é doce e especial. A minha bisa é mãe três vezes, ela mima muito mais, me afaga com as mãos vividas e calejadas, mas que ainda tem a firmeza de uma rainha. Ter uma bisavó é conhecer e participar de várias gerações da família, é poder fazer dengo em dobro, é ouvir histórias, às vezes durante horas, em um dia de tarde chuvosa, é tomar chá, é conhecer alguns segredos do universo que só as bisas conhecem. A alegria de ter uma bisavó é poder dar um abraço forte, cheio de calor e ficar horas ali naquele aconchego gostoso, sentindo uma alegria imensa invadindo o corpo. Se as avós são especiais, as bisas são muito mais. Tem maior sabedoria, a experiência de aconselhar, além de um grande exemplo de vida, ensinamento, amor, fé, honestidade e trabalho. Não podemos nos esquecer de que as bisas têm o amor triplicado, a doçura ao cubo e a ternura elevada. Ela é mãe das mães. A alegria é encantamento, o carinho é sentimento e a vida se torna muito mais leve na presença da bisavó. A alegria de ter uma bisavó que participa, se preocupa e vivencia os nossos momentos, deixa a vida sempre mais plena e os caminhos mais largos e seguros.